A pandemia pegou um mundo de surpresa. Neste momento, milhões de pessoas estão em isolamento social, enquanto esperam os cientistas descobrirem a vacina para o coronavírus. E a cada dia que passa, as notícias de pessoas morrendo em todo o mundo nos deixam assustados, sem saber o que será do amanhã. As notícias ruins tomaram conta dos noticiários, redes sociais, rádio e sites de notícias. Porém, em meio a tanta tragédia, existem algumas notícias boas que nos fazem ter esperança de um futuro melhor. Meu nome é Ivan Lima e trago para vocês dados positivos sobre o coronavírus. Só para vocês terem uma noção, segundo informações do G1, até o momento em que esse roteiro foi escrito, foram registradas 7.075 mortes provocadas pela Covid-19 e 102.155 casos confirmados da doença em todo o país. Triste, sim. Mas algumas notícias podem fazer vocês ter esperança. Eu vou começar falando sobre o vírus. Os primeiros casos do coronavírus foram relatados na China, no dia 31 de dezembro de 2019. E em 7 de janeiro, o vírus já havia sido identificado. No dia 10, o genoma já estava disponível, o que facilitou os estudos dos cientistas. Só para vocês terem uma ideia, os primeiros casos da AIDS foram relatados em junho de 1981. E só dois anos depois é que conseguiram identificar o causador da doença. Então, identificar o genoma do Covid-19 já foi um grande passo. Em comparação com as outras pandemias do passado, o coronavírus não é tão mortal assim. Em 81% dos casos, a doença não causa sintomas ou são leves. Em 14%, pode causar pneumonia grave. E apenas 5% pode se tornar crítica ou letal. Só para vocês terem uma ideia, a peste bubônica que atingiu o continente europeu em meados do século XIV e teve resultados catastróficos, matou cerca de um terço da população europeia. Mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Na época, a medicina não era tão avançada. Diferentemente de hoje, que em poucos dias conseguiram identificar o que causa a atual doença. Outros dados que chamam a atenção são os de pessoas curadas, que está aumentando cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos. E conforme o tempo passa, essa proporção está aumentando. Além disso, apenas 3% dos casos ocorrem em menores de 20 anos. E a mortalidade em menores de 40 anos é consideravelmente baixa. Para completar, nas crianças, os sintomas são tão leves que podem passar despercebidos. Então, a boa notícia é que temos a medicina do nosso lado. E os avanços são consideravelmente bons. E ao redor do mundo, as notícias também são animadoras. No Vietnã, as autoridades informaram que o país conseguiu controlar a expansão da doença com a estratégia de testagem e rastreamento de casos. O país começou a agir bem no começo da pandemia. Ainda em janeiro, e apesar de fazer fronteira com a China, na semana passada, foi anunciado que eles conseguiram controlar o vírus. Algo que as nações mais ricas ainda estão tentando fazer. Segundo números oficiais do Vietnã, foram apenas 270 casos entre as 96 milhões de pessoas. E por incrível que pareça, o país não registrou nenhuma morte. As autoridades dizem que restringir as viagens ao país, a ampliação de testagem, o rastreamento das pessoas que foram expostas ao vírus e colocá-las em quarentena, foi fundamental para a missão ser bem-sucedida. Já na Itália, país que ignorou a quarentena antes de se tornar o epicentro da pandemia na Europa, também tem notícias positivas. A Defesa Civil Italiana informou que o país registrou 174 mortes no dia 3 de maio. Para vocês terem uma ideia, este é o menor número de óbitos diários contabilizado desde o dia 14 de março. Os números também indicam que o surgimento de novos casos também está diminuindo. A queda também continua no número de pacientes hospitalizados em terapia intensiva. Na China, que foi o epicentro asiático da doença, recentemente houve apenas quatro novos contágios por coronavírus. Todos eles precedentes de pessoas que estavam em outros países e voltaram ao território chinês. Ou seja, se os dois países que mais sofreram com o coronavírus estão conseguindo se recompor, é provável que a gente também consiga, caso a quarentena seja respeitada. Para deixar vocês ainda mais esperançosos, temos como exemplo a Nova Zelândia. Na semana passada, o país anunciou que venceu a batalha contra o vírus. A Nova Zelândia conta apenas com 20 vítimas fatais. E a população já recebeu as primeiras medidas de alívio do isolamento social. Claro que não podemos fazer uma comparação com o Brasil, um país muito maior e mais populoso. Mas podemos usar as ações para evitar o contágio, dando a Nova Zelândia como exemplo. Em relação às vacinas, as notícias também nos trazem esperança. Os pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, nos trazem os primeiros ensaios sobre uma vacina contra o Covid-19. Os especialistas têm o objetivo de testar uma fórmula em cerca de 1.100 voluntários ao longo das próximas semanas. Otimistas, os pesquisadores estimam que em setembro deste ano a vacina já estará disponível. Isso se os desdobramentos forem similares aos obtidos com os testes feitos em macacos. Seis deles receberam uma dose única da vacina e não se infectaram pelo novo coronavírus, mesmo sendo expostos durante 28 dias ao micro-organismo. Agora, os testes da vacina foram feitos em humanos. As primeiras doses foram aplicadas no dia 23 de abril e outras pessoas estão sendo imunizadas desde então. Os voluntários, com idade entre 18 e 55 anos, têm que estar em boa saúde, morar nas áreas de recrutamento e serem diagnosticados negativamente para o Covid-19. Os italianos também têm uma boa perspectiva. Especialistas dizem que há um planejamento para iniciar os testes em humanos de uma suposta vacina eficaz contra o novo coronavírus. Algo previsto para acontecer a partir de julho. Se os primeiros testes forem bem-sucedidos, em 2021 será possível fazer o uso da vacina em um grande número de pessoas em risco. Em um laboratório no norte de Pequim, na China, um homem talvez tenha encontrado a tão procurada cura. Embora a vacina ainda não tenha sido testada, caso seja eficaz, o laboratório estará pronto para produzir pelo menos 100 milhões de doses por ano. O bom é que o histórico do laboratório é animador. Em 2009, superou seus concorrentes e se tornou o primeiro no mundo a lançar uma vacina contra a gripe suína H1N1. Os cientistas do laboratório esperam obter os primeiros resultados sobre a segurança da vacina até o final de junho, nas fases 1 e 2 dos testes. Então, o que podemos fazer é esperar e torcer para que tudo dê certo. Segundo a BBC, além de todas essas boas notícias sobre a vacina, já existem mais de 80 ensaios clínicos para analisar tratamentos contra coronavírus. A ciência está trabalhando a todo vapor e é nela que devemos confiar para que um dia tudo volte ao normal. Outra notícia positiva é que, segundo a OMS, pessoas que se recuperaram da Covid-19 e depois de semanas tiveram resultado positivo para o vírus não foram reinfectadas. Segundo especialistas, os testes estão reagindo às células mortas que emergem durante a cicatrização dos pulmões. Resta agora descobrir se os doentes que se curaram e desenvolveram anticorpos estão imunizados e por quanto tempo essa imunidade pode durar. Viram que, mesmo estando no meio de uma pandemia, existem notícias boas que nos fazem ter esperança de que tudo voltará ao normal? Ah, eu quase esqueci de falar sobre a ajuda que os cães podem nos dar nessa pandemia. Pesquisadores franceses afirmaram que estão treinando cães para detectar um eventual odor de coronavírus, em um processo parecido com o que acontece com outras doenças como o câncer. A pesquisa está sendo realizada em Paris e os estudiosos tentam auxiliar os cães a reconhecer os odores que possam ser emitidos por pacientes com o vírus. No caso, sete pastores belgas estão sendo treinados. E se trata de cães que conseguem detectar diversas doenças crônicas, como alguns tipos de câncer, malária e mal de Parkinson. Mas fiquem tranquilos, pois não há indícios de que os pets desenvolvam sintomas de covid-19 ou que transmitam o vírus a humanos. Como eu disse anteriormente, mesmo que o coronavírus esteja fazendo milhares de vítimas ao redor do mundo, não é nada comparado às pandemias que sofremos no passado. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, 500 milhões de pessoas foram infectadas. Cerca de um quarto da população mundial na época. As estimativas dizem que a doença causou mais de 25 milhões de mortes em menos de 25 semanas. Será que os números do coronavírus vão chegar perto dos dados da gripe espanhola? Como podemos ver, provavelmente não. Pois a humanidade nunca esteve tão preparada para combater uma pandemia. Espero que essas notícias possam ter sido animadoras. No mais, continuem se prevenindo, lavando bem as mãos e quem puder, fique em casa. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam das máscaras. Tchau.